O acidente aconteceu no quilômetro 81 da rodovia Machado Santana, no sentido Araraquara-Riberão Preto. Por motivos que ainda não foram esclarecidos, esse vectra com placas de matão chocou-se na traseira de um caminhão caçamba Mercedes-Benz, com placas de Araraquara. O condutor do carro, um advogado de 61 anos, ficou preso entre as ferragens e foi resgatado por homens do corpo de bombeiros. Testemunhas relataram que após o impacto, o veículo ficou preso no para-choque traseiro do caminhão e foi arrastado pela rodovia. Motoristas que transitavam pela rodovia, ao avistar o veículo preso no caminhão, sinalizaram para que o motorista parasse. A vítima foi socorrida com fraturas e levada para Santa Casa de Araraquara. Segundo os policiais rodoviários, o airbag teria salvo a vida do advogado. Olha, ele colidiu na traseira, né, coleção traseira, e chegamos, retiramos uma vítima, estava presa nas ferragens, apenas algumas fraturas, nada muito grave. E ele deu sorte, né, porque pelo que a gente pode ver, o carro está bastante amassado, né, Sargento? É, o airbag aí ajudou bastante. Ajuda do airbag? Airbag. Pode ver que ele foi deflagado ali. Então ele já foi levado e não corre nenhum risco? Não, risco não. Muito obrigado pelas informações e a TV Ara chegou, mais um acidente na 255, já aconteceu um sexta-feira onde um motorista faleceu e felizmente nesse os bombeiros chegaram a tempo e conseguiram resgatar o senhor com vida. Voltamos aos estúdios.